ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem de 21 anos é presa suspeita de contratar pistoleiro para matar o companheiro dela de 60 anos. Estiagem deixa o presidente Figueiredo em situação de emergência e outros três municípios em estado de alerta. Pai e filho são mortos em suposto assalto no Adrianópolis, zona centro-sul da capital. E ainda a goleada do time de Iranduba em cima da portuguesa e a classificação antecipada para a próxima fase do brasileiro. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma jovem de 21 anos é suspeita de encomendar a morte do companheiro dela, um comerciante de 60 anos. Ela teria pago 4 mil reais a três pistoleiros. A mulher e o trio foram presos. O companheiro dela está internado em estado grave. Bruna Marques dos Santos confessou à polícia que pagou 4 mil reais para três pistoleiros executarem o marido dela, o comerciante Edivaldo Vitor dos Santos, de 60 anos. Bruna mantinha um relacionamento amoroso com o idoso há cerca de um ano. Ele abrigou a jovem e os dois filhos pequenos dela nesta casa, que também funciona como restaurante. E de acordo com a polícia militar, foi a própria Bruna quem planejou e atirou no marido. Bruna teria simulado uma tentativa de assalto para que Erivelto Pontes, Jônatas da Silva e Marcos Nunes matassem o idoso. A informação seria que ela pagaria uma quantia para que o roubo fosse feito na residência. E depois ela mudou dizendo que ele ia 4 mil reais para que o cidadão fosse executado. Tendo em vista que esse cidadão era bem conhecido aqui na área, ou então o infrator ele não quis fazer, foi na hora que a cidadã pegou a arma e efetou o disparo. Bruna recebeu voz de prisão ainda na casa onde morava com o comerciante. Os três homens foram capturados no Terra Nova, na Zona Norte. Com eles foram encontrados a arma do crime, um revólver calibre .38 e um videogame. O idoso foi levado para o pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. Bruna e o trio de pistoleiros vão responder por tentativa de homicídio. Todos foram encaminhados para a cadeia pública. Pai e filho foram mortos no mercadinho da família no Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital. Eles eram de Manacapuru. A polícia ainda investiga o crime. Foi nesse mercadinho. Hoje, pela manhã, moradores da área colocaram cartazes em sinal de luto e pediam justiça. Ele nunca fez nada para ninguém. O que fizeram isso com ele foi uma injustiça que fizeram com eles. Pai e filho foram mortos durante um suposto assalto. Apenas um celular foi levado. O comerciante tinha começado a fechar o mercadinho. Ele recolhia alguns produtos quando os assaltantes chegaram. Uma cliente que estava na entrada foi abordada. E, em seguida, eles levaram o dono do comércio para um quarto lá atrás. Segundo a polícia, o filho teria aparecido e os dois acabaram mortos. Foi por volta das oito da noite. O pai morreu na hora. Seu Antônio Monteiro, de 65 anos, conhecido como Tonico. O filho, Alain Monteiro, de 27, ainda foi socorrido, mas morreu no hospital. As vítimas foram veladas nesta igreja em Manacapuru. Abalados, os familiares preferiram não comentar o que aconteceu. A família é de Manacapuru, mas as vítimas moravam em Iranduba e iam todos os dias trabalhar no mercadinho em Manaus. É muita violência. Como é que está a situação hoje em dia, né? Está difícil. Segurança. A Defesa Civil decretou situação de emergência em Presidente Figueiredo devido a estiagem. Outros três municípios do Rio Negro estão em alerta e ribeirinhos temem ficar isolados. A região norte do estado é que mais preocupa em relação à estiagem. Pelo menos quatro municípios na região do Alto Rio Negro já foram afetados. Em situação de alerta estão os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. Falta menos de um metro para que a cota atinja a mínima histórica. Os municípios de Presidente Figueiredo e Barcelos estão em situação de emergência. Nós estamos com alerta já mandado para esses municípios por conta do nível de água do Rio Negro, que estão abaixo dos considerados já para essa época do ano. O governo do estado deve repassar cerca de 100 mil reais só para Presidente Figueiredo. Além disso, nos outros locais, a Defesa Civil deve montar um plano de contingência para tentar amenizar os prejuízos. As chuvas devem aumentar em abril, mas mesmo assim, segundo a Defesa Civil, devem ficar abaixo da média. E os rios podem não conseguir se normalizar a tempo para o verão amazônico, que é quando chega o período da vazante. Nós tivemos, desde outubro do ano passado, chuvas abaixo da média para o período. E essa sucessão de eventos trouxe como causa isso aí, que são níveis baixos nas estações acima de São Gabriel e também agora já sofrendo consequências até em Barcelos. Os focos de incêndio em Barcelos ultrapassam os 375 só em janeiro, um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Para essa situação, a Defesa Civil realiza os mesmos métodos usados no plano de combate, montado em 2015. A dificuldade em agendar o atendimento pela internet levou hoje muitos eleitores à sede do TRE. É que o prazo para fazer o cadastro biométrico só vai até março. Seu Francisco dormiu na fila. A gente está desde 10 horas, né, Vitor? Sim. É umas 10 horas, né? De ontem. De ontem. Muitas pessoas reclamaram da dificuldade em realizar o acesso online. Porque a gente tenta na internet para agendar essa biometria aqui e não consegue. Todas as quintas-feiras o TRE abre cerca de 40 mil vagas para o agendamento online. Mas por conta do alto fluxo, eles distribuem cerca de 500 senhas para o cadastro manual aqui na sede do órgão, no Aleixo. É importante ressaltar e deixar bem claro que essa fila não é para o eleitor ser atendido. É para possibilitar que ele faça o agendamento dele. É, mas Fernando afirma que hoje foram distribuídas apenas 300 senhas. É a terceira vez que ele tenta ser atendido. Semana passada deram 360 fichas. Não deu nem para o começo. Quando chegou bem ali, próxima, uma senhora de preto que estava, acabou as fichas. Sendo para cá, já tinha bem mais de 200 pessoas. O prazo para o cadastro foi prorrogado em um mês. E ainda conforme o TRE, quem deixou para fazer o cadastro na última hora e não fez o agendamento online, vai precisar enfrentar a fila. Agora o esporte. A missão era fazer cinco gols em uma partida. Difícil? Não para as meninas do time de Iranduba. A goleada em cima da portuguesa ontem à noite garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do campeonato brasileiro. O jogo começou agitado. As meninas alviverdes mantinham a posse de bola. Com apenas 12 minutos de partida, a atacante Mari abre o placar, marcando o primeiro gol da equipe. Mas parece que a bola não estava muito a fim de entrar no gol. Foram várias tentativas, todas perdidas. No segundo tempo, o time amazonense já começou fazendo pressão sobre portuguesa. Mais uma vez, a camisa 10 muda o placar e marca o segundo gol da noite. Numa jogada complicada, vem Nathani e faz o terceiro logo em seguida, para delírio da galera. Aí foi só a goleada. Portuguesa mostrou a fragilidade na defesa e Nathani foi lá e marcou o quarto gol. Minutos depois, numa jogada de mestre, lá vem ela. Paulinha faz o quinto gol da rodada. Com a goleada de hoje, o time de Iranduba se classificou para a segunda rodada do campeonato. As meninas não dependem mais do resultado do jogo entre Santos e Ferroviária. Mas a gente estava criando e não estava fazendo os gols. E hoje a gente pegou, teve a felicidade de fazer cinco gols. Foi o primeiro jogo, nós fizemos mais de um gol e, graças a Deus, conseguimos a classificação. Paulinha, responsável pelo gol da classificação, falou do peso que isso teve para ela. Foi muito importante, né, para mim ter entrado e ter finalizado aí a classificação. Graças a Deus conseguimos e estamos classificados hoje, graças a Deus. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho